No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer esse porta-papel higiênico. Espero muito que gostem, continue assistindo o vídeo, se não é inscrito já, se inscreve no canal e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Vamos aprender? Precisa de tecido de algodão, passa-fita e fita de cetim. Eu cortei o tecido com 16 cm de largura e 1,40 m de comprimento. Essa vai ser a parte de fora do porta-papel higiênico. Para a parte interna eu cortei a mesma medida, 16 cm de largura e 1,40 m de comprimento. Colocar o lado direito do tecido com o lado direito do outro tecido para poder unir as laterais. Não vou costurar na parte de cima que é por onde eu vou desvirar a peça. Costuro as duas laterais com a distância de um pé de máquina. Desviro a peça. Para ficar certinho as laterais, antes de continuar costurando, eu vou passar o ferro de passar roupa para ficar bem certinho todo o tecido. Depois de passar, eu dobro a peça ao meio. Marco com giz o tecido na metade. E da beirada até a metade, eu vou cortar o tamanho do passa-fita. Eu já passei a fita de cetim pelo passa-fita. Acrescentando 1 cm a mais de cada lado. Que é o 1 cm que eu dobro em cada ponta do passa-fita. Coloco na beiradinha do tecido e costuro em linha reta. Quando chegar na marcação da metade, eu dobro o excesso para o lado de dentro. Com a agulha baixa, eu viro o tecido, costuro, viro novamente e venho costurando do lado de cima. Faço o mesmo do outro lado. Para pendurar, cortei uma tira com 6 cm de largura por 12 cm de comprimento. Vou dobrar as laterais para dentro e passar uma costura de fora a fora. Junto as duas pontas. Coloco no meio. Alfineto para não sair do lugar. Pego o outro lado também de cima da peça. Passo uma costura com a distância de um pé de máquina de fora a fora. Desviro. Passo uma costura em cima da emenda que eu acabei de fazer. Acerto o tecido para ele ficar bem esticado. Pego a régua na medida de 22 cm. Da parte de baixo, eu começo a medir com a ajuda do giz. Passo em linha reta, que é por onde eu vou passar a máquina de costura. Da marcação que eu acabei de fazer, faço mais uma marcação com 22 cm. Passo em linha reta e faço a última marcação. Onde eu passei o giz, eu vou passar uma costura, fazendo retrocesso no começo e no final, para não desmanchar conforme a gente vai usando e colocando papel higiênico. Para finalizar, eu cortei 25 cm na fita de cetim, faço um laço, coloco na parte de cima do porta-papel higiênico, passo uma costura, faço retrocesso para não desmanchar. E ficou assim o nosso porta-papel higiênico. Super fácil de fazer e fica muito lindo. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Tente reproduzir na casa de vocês. Se não é inscrito, já se inscreve no canal e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Um beijão e até o próximo vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo.